Fala rapaziada, tudo certo? Hoje nós vamos falar de um problema que atinge a maioria dos motociclistas, que é esse aqui. A corrente da sua moto está muito folgada. Aí você gira a roda só um pouco e acontece isso, a corrente fica muito esticada. Então fica aqui com a gente que nós vamos bater um papo muito técnico sobre esse assunto. O nosso papo de hoje é sobre ovalização do kit de transmissão. E o que é isso? É o desgaste irregular do conjunto corrente, coroa e também o pinhão da moto. A ovalização é um processo natural que acontece durante o desgaste do kit de relação. Porém pessoal, isso muitas das vezes acontece de maneira precoce e exagerada, fazendo que você tenha que trocar o kit de relação da sua moto na metade da vida útil. Para você conseguir ter uma boa durabilidade do kit de relação, você precisa levar em consideração três fatores. Um deles é a limpeza, outro a lubrificação e também a regulagem da volta. Se um desses três itens for negligenciado, o kit de relação da sua moto vai durar menos. Vamos começar falando sobre a regulagem do kit de relação. Toda moto tem uma folga especificada para a gente deixar a corrente. E essa informação é muito simples, está no manual de proprietário de qualquer motocicleta. Essa folga não pode ser mais e nem menos, tem que ser levado à risca ali o que pede o manual. E eu vou explicar em detalhes por que disso. A folga pessoal serve para compensar o trabalho da suspensão traseira. Quando a suspensão traseira está se movimentando, sofre uma alteração de tensão na corrente. Eu tenho um vídeo onde eu mostro isso no canal, ele vai aparecer no card aqui em algum lugar. Então se essa folga estiver abaixo do especificado, quando a suspensão traseira articular a corrente, vai sofrer um excesso de tensão, fazendo o empenamento da coroa, corrente e pinhão. Um outro problema é o excesso de folga. Esse excesso de folga vai gerar um tranco muito grande no kit de relação. Então eu vou travar o freio dessa moto e vou mostrar esse tranco para vocês. Então vamos simular aqui o funcionamento da moto. Quando você engata a sua moto e acelera com o motor, ele exerce uma força na corrente, fazendo a roda girar, fazendo a sua moto movimentar. Então reparem só na corrente o que acontece nesse período. A corrente sofre uma tensão. Então na parte superior não tem mais folga. E essa folga foi toda para baixo na parte inferior. Quando você solta o acelerador, você está andando lá acelerando, você solta o acelerador e dá uma reduzida, essa força é ao contrário. Não vai ser mais o motor quem vai puxar a roda, vai ser a roda quem vai empurrar o motor. Reparem só na corrente. Viram só a mudança de tensão? E agora? Na parte inferior não tem folga. E na parte superior toda a folga está concentrada aqui. Então quando a gente acelera e reduz, acontece isso na corrente. Então se a folga estiver além do especificado, esse tranco é muito grande. Aqui pessoal, é só uma demonstração bem simples. Nada se compara com o torque do motor. Aqui é só a força do meu braço mesmo. Imagine isso em alta rotação, em alta aceleração, o tranco que não dá na corrente. Bom, acho que vocês conseguiram entender a questão da folga. Agora nós vamos falar sobre limpeza e lubrificação. Não importa o tanto que você lubrifique a corrente. Se a limpeza não for feita corretamente, a lubrificação não vai adiantar nada. Na parte interna da corrente, aqui dentro, nos roletes, acumula sujeira também. Então se você fizer uma limpeza superficial, tirar essa graxa que está por fora, não vai adiantar nada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar a corrente dessa moto e nós vamos abrir os elos e vamos investigar eles por dentro. Corrente totalmente desmontada. E vamos começar aqui falando da limpeza. A limpeza até pode ser feita com um produto próprio, em spray, que serve para limpar a corrente. Mas essa limpeza precisa ser feita com abundância. E eu vou explicar por quê. Aqui eu tenho um pedaço da corrente. E eu desmontei ele de duas maneiras diferentes para a gente conseguir explicar melhor. No ato da limpeza, as pessoas limpam a corrente de forma periférica. E às vezes até testam com o dedo. Passam o dedo, vê que não sai mais graxa. Fala, beleza, está tudo certo, a corrente está limpa. Só que não, tá pessoal? Na área interna aqui do rolete também acumula muita sujeira. Vamos ver no exemplo aqui do lado. Bom, aqui nós temos o rolete desmontado. Eu vou encaixar ele aqui provisoriamente. É desta maneira que fica o rolete ali na corrente. Reparem só a quantidade de sujeira que nós temos aqui. Então se a gente pega, faz uma limpeza superficial, por mais que esteja limpo, essa corrente aqui dentro vai estar suja. E essa sujeira vai impedir a nova lubrificação. Sem contar que essa sujeira também, pelo fato de ter poeira, ela é abrasiva, que vai promover o desgaste aqui de todo o conjunto. Aqui do lado eu tenho um exemplo de corrente com rolete sujo. E é desta maneira que você vai ver a corrente na sua moto. É claro que eu deixei de uma forma exagerada aqui para simbolizar. Mas o elo, ele não fica solto, ele fica meio travado, ele não tem movimento. É assim que a corrente fica. Legal, né pessoal? A gente nem imagina, olha para a corrente limpa, nem imagina que essa sujeira está retida lá dentro. Está gostando do conteúdo? Não esquece de deixar o like aí. Acontece comigo, assista o vídeo lá, esquece de deixar o like. Então já deixa o like aí. E vamos partir aqui para a explicação sobre lubrificação. Na hora da lubrificação, pessoal, é importante usar um spray ou qualquer outro tipo de lubrificante que consiga penetrar nos elos da corrente. Caso essa lubrificação seja feita somente superficialmente, na parte externa da corrente, não vai adiantar nada, porque as peças internas vão sofrer um desgaste excessivo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Isso está acontecendo com essa corrente. Esses daqui são os pinos da corrente. Esse mesmo pino que vocês estão vendo aqui do lado. Reparem só, como ele está oxidado, tem ferrugem, não tem lubrificação nenhuma. E além de tudo, ele sofreu um desgaste irregular. Reparem só no desgaste da peça. Chega formou um degrau aqui. Se eu virar ela um pouquinho, do outro lado já está diferente. É por causa disso que quando a gente gira a roda da moto, ora a corrente prende, ora a corrente solta. Esse pino vai montado dentro do rolete. Aí vem o retentor, que é esta peça aqui. Vai encaixado aqui na frente. E depois vem a placa. A placa, eu não vou conseguir encaixá-la aqui, porque ela entra com pressão. Mas é dessa maneira que fica o conjunto montado. A função deste retentor, que está aqui na corrente, é não deixar entrar sujeira lá dentro do pino. Porém, é impossível vedar totalmente a umidade. Por mais que o retentor consiga reter a sujeira e passe um pouco de umidade, essa umidade é o suficiente para contaminar a lubrificação da corrente. Por esse motivo, que o pino fica oxidado sem lubrificação e começa a sofrer um desgaste excessivo. Então, para fazer essa lubrificação, o ideal é um spray que consiga penetrar ali, através do óleo e da relação. Dessa maneira, vai conseguir lubrificar o pino e a corrente vai durar mais. Viram só como é importante a lubrificação na parte interna da corrente? Então, a lubrificação vai muito além do que passar uma graxa aqui na parte periférica. Tem que estar lubrificado o pino, tem que estar lubrificados os roletes, senão vai acontecer esse desgaste excessivo e regular e a ovalização da corrente. Bom, então, vocês já conseguiram entender que nós precisamos ter uma boa regulagem, uma boa limpeza e também uma boa lubrificação, senão vai acontecer a ovalização inevitavelmente. Eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje, você vai ter outra visão em questão de limpeza, lubrificação, até mesmo regulagem na corrente da sua moto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários, que assim que possível eu respondo. Se você ainda não estiver inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Obrigado e até a próxima!